Essa é a ponte da Barra da Lagoa, que está sendo construída. Estão fazendo agora a parte do lado de cá, né? Este é o canal da Barra da Lagoa, o canal que vem da Barra da Lagoa, que abastece a Lagoa da Conceição. Esta parte de cima é a parte que vai ficar da ponte. Ali é a Lagoa da Conceição, que tem a cidade da Lagoa da Conceição. E aqui é a Barra da Lagoa, o canal. Esta ponte aqui que eu estou mostrando, que está embaixo desta, ela será cortada e retirada. E esta que estão fazendo por cima será a atual ponte. Da Barra da Lagoa. Aqui é a parte da ponte nova, né? Uma das partes da ponte. Ali é a coluna de sustentação. Eu tenho um rapaz pescando ali. Ali é aquela parte de baixo, é da que já estava pronta. Esta da esquerda aqui é a que estamos fazendo agora. E esta aqui é a que será cortada. Aqui é a coluna, aqui já começaram a cortar. Olha lá, lá embaixo a viga de sustentação da atual ponte. Aqui, quando os carros estão passando aqui, esta aqui é a parte que será cortada. Esta aqui, vai ficar esta. Por que desta elevação? Porque esta ponte atual, as embarcações não passam por baixo, porque tem 3 metros e meio só, de pé direito, 4 metros. Quando a maré sobe, lanchas não podem passar aqui. E com esta nova estrutura, os barcos poderão passar. Aqui um estuário de camarão, de tanhota, tainha, canhanha, robalos e etc. Ali dois pescadores. Entrou um robalo e já ou não? Não, ainda não. Hoje a maré está vazando, né? Geralmente quando ela sobe, o cardume de peixe também sobe devido ao vento surto. Lá, a bela cidade da Lagoa da Conceição. E a Avenida das Rendeiras, as Dunas da Joaquina e a Praia da Joaquina, no cantinho aqui no começo, da Praia Mole. Terminando a ponte da Barra da Lagoa. Se eu for entrar por baixo dela, ainda é assim, esta parte, né? Vou entrar por baixo aqui pra vocês verem. Aqui fizeram uma escada improvisada. Aqui nós estamos por baixo da ponte da Barra da Lagoa. Esta daqui é a parte que já está sendo cortada pra ser retirada. O guinche vai começar a recolher os pedaços. Né? Curioso que a sapata dela já... A água entrou por baixo da sapata, da parte nova da ponte. Acho que é aquelas duas pilastras de concreto. Essa do meio é a ponte antiga que será cortada. Ficará somente essa de cima. Que é um lugar muito lindo. Belo pôr do sol. Essa será arrancada. E essa de cima ficará. Aí com oito metros livres, todas as embarcações, iates, barcos poderão passar por baixo aqui. Ali é a costa da lagoa. Voltando. Dá pausa aqui que é perigoso. Aqui eles fizeram um desvio. A qual os carros vão passar. Porque nenhum carro passará mais por aqui. Que essa ponte, como eu disse, será tirada, né? Esse é o desvio que acabaram de fazer. Os carros terão que ir até ali. A qual haverá o semáforo. Eles vão estar fazendo o retorno aqui. Né? Eles vão estar fazendo o retorno. Para ir por cima da ponte. Essa é a parte a qual os carros vão utilizar para descer. E esse aqui é o sentido para ir. Sentido inglês. Para ir dos ingleses. É jureiê, canazeira, enfim. Será por esse lado. Esse lado de cá, já os carros fazem o retorno. Ó, vai ficar chique, ó. Vamos para lá. Vai ficando lindo. Aqui alguns trapichos remanescentes ainda. Aqui a maré descendo. Ó, que lindo isso aqui. Entrando aqui do lado da ponte, sai-se na Fortaleza da Lagoa. Que é um bairro também aqui da Barra da Lagoa, né? Fortaleza, porque tem aquele morro lindo ali, ó. Atrás daquele morro ali, temos a Praia da Galheta. Que na época da temporada se transforma numa praia de nudismo. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor. Um abraço com o pastor Jeová Santos, aqui de Florianópolis, Santa Catarina. E vamos que vamos. Lá o pé da ponte, dá para ver um pedacinho ainda. A bifurcação da ponte. Ali é a costa da Lagoa. Lá no final, a Praia da Barra da Lagoa. Aquela ponta que ele morreu, a Praia do Santinho. E assim por diante. O restaurante, o rancho da canoa. Hoje está um dia gostoso, um pouco de sol. Tudo tranquilinho aqui hoje. Hoje está uma benção. Grandão! 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 Grandão!